Sabe que a empresa de jogos tá ficando cada vez mais criativa, as empresas criando jogos incríveis, eles pensam, cara, eu preciso de uma ideia, eu preciso de uma ideia aí pra fazer um jogo. Daí quando falta ideia, eles falam assim, ah, já sei, tem uma ideia brilhante, que tal a gente fazer zeladores ninjas? E é aí que surgiu o jogo Dust Force, que você controla um zelador que tem que limpar o mundo. É até ecológico, né, se for pensar em limpar as coisas. Que legal, hein? Vamos ver aí. Já não bosta suas tarefas de casa, cara. É, é uma boa lição pras meninas. Elas odeiam quando eu falo isso, velho, já me xingaram muito por isso. Sério. É uma informação rara de se conseguir, mas segundo as estatísticas, 9 em cada 10 responsáveis pela limpeza de lugares públicos são ninjas disfarçados. Sabendo disso, foi lançado para PC por apenas 10 dólares o jogo Dust Force. Traduzindo ficaria algo como equipe da sujeira ou patrulha da sujeira. Deu pra sacar a ideia, né? Dust Force é um game de plataforma que traz um formato diferente do que normalmente encontramos no estilo, além de entregar com sucesso algumas das funções online. Você escolhe entre 4 zeladores com um estilo de jogo diferente e tem a missão de limpar diferentes cenários como castelos fantasmagóricos, laboratórios com lixo químico ou florestas completamente cheias de folhas mortas. A ideia parece idiota, mas se existe algum elemento que sempre cai bem para se fazer um jogo de videogame, é uma ideia idiota. Na parte esquerda da tela fica a glória e a vergonha desse simulador psicótico de limpeza. Existe uma barra de combo e para liberar novas fases você tem que terminar todas elas de maneira perfeita. Para manter o controlador sempre subindo, você não pode parar de limpar e nenhum dos seus poucos inimigos que estão presentes no cenário podem lhe causar dano. Para facilitar isso existe um golpe super poderoso que limpa completamente toda a tela no momento que você executá-la. Mas como ele só pode ser usado uma vez, cada jogador deve aprender as horas certas de recorrer ao botão milagroso. Nos estágios iniciais a coisa é bem óbvia e vai ser difícil não conseguir um placar perfeito. Onde começa a estratégia são nos cenários mais avançados, onde é possível completar a fase de maneiras diferentes, mas apenas um caminho correto leva ao placar máximo. Caso você não consiga as notas mais altas nas primeiras fases disponíveis do jogo, nunca conseguirá liberar aquelas mais difíceis. Ao terminar de maneira certa cada trecho do game você irá saber que conseguiu, pois receberá uma chave que te dá a opção de escolher para onde ir. É claro que falando desse jeito não dá para negar que Dustforce é sim um game difícil para aqueles que quiserem fazer tudo o que o game oferece. Para facilitar, a produtora introduziu uma das funções que a gente pensa que deveria ter em todo o jogo. É possível assistir os replays dos 10 melhores jogadores do mundo e ver como eles conseguiram atingir as pontuações tão altas. Isso não vai só te mostrar o caminho das pedras, como vai também abaixar um pouco a sua bola que pensava ser realmente bom na limpeza. Talvez você continue sendo o melhor do seu prédio. É, quem sabe. A única coisa que realmente não dá para entender é que os modos multiplayer são restritos apenas para partidas locais. A não ser que você seja dono de uma lan house, convenhamos que juntar os amigos para jogar algo do PC não é a atividade mais comum do mundo. E depois de entregar uma função de replay tão bem implementada no produto final, uma surpresa que não age de suporte também para jogatina na internet. Dust Force é divertido, complexo, barato e melhorado em cima das melhores fórmulas que seus antecessores no gênero construíram ao longo dos anos. Dá para recomendar fácil esse jogo para quem quer uma diversão descomprometida no computador. Só que recomendamos que, como muitos outros títulos no PC, você plugue o controle ao seu computador e deixe o teclado encostado. E em cima da cabeça do Thiago, um pouquinho mais para a direita, tem ali o inscreva-se, está vendo? É por aqui, assim. Eu estou fingindo que estou vendo, mas não estou vendo, não. Isso parece ali, né? Isso parece que vocês estão vendo. Inscreva-se. Você clica, se inscreve no nosso canal e fica muito mais por dentro do universo dos videogames. Então, gostou do canal, se inscreve. Também favorita o vídeo aqui embaixo que ajuda a gente a divulgar, né? Por favor, não, por favor, não. Droga, foi.